Vamos lá, os melhores carros RETS pela... Hoje só tem carro aqui, é isso? É, só carro, hoje eu vou falar só de carro hoje. É convidado, né? Nossa! Não vou ficar falando de aplicativo, você manda... Ó, lista dos 10 melhores carros RETS semi-novos para comprar, semi-novos para comprar em 2023. Tá vendo? Então sobe um pouco aí, sobe a lista, ó. Primeiro, tá aí da lista, chegou, né, a ONU CLT 2021. Por que não o 2020? Não sei, a lista não é nada coisa, você que pode dizer, foi da lista do olho do carro. Porque o 2020 pega fogo. Não, você tá falando sério? Tô falando sério. Tem recalde pegar fogo o carro. Por quê? É aquele que pegou fogo dentro da própria GM. É. Então 2020 dá muito... Vamos lá. Muito problema. Então o Chevrolet, a ONU CLT 2020, ele dá mais problema, então? Sim, porque ele foi a primeira unidade que saiu desse modelo. Não, mas esse é o RET. Sim. É o RET, é. Mas essa unidade foi a primeira que saiu desse modelo, com o facelift. E essa unidade, ela tem um motor diferente da unidade anterior, do Onix anterior. É um outro carro, não é o mesmo carro do Onix. E aí o 2020, ele saiu cheio de problema. O 2021, ele ainda tem problema crônico, que é o hidrováculo. Então, você vai comprar um Onix? Pô, um puta de um carro sensacional. Super indico. Mas vai sabendo que pode dar problema crônico no hidrováculo. Mas é um carro sensacional. Só no RET ou no sedã também? Não, em todas as unidades. Em todas as unidades, é. É, o problema crônico do carro é o hidrováculo. O hidrováculo, ele é de plástico. E aí ele acaba dando problema. Foi um erro de engenharia, com toda certeza. Próximo carro, segundo colocado, Hyundai HB20. Vision. Caro, né? 2021. Caralho. Caro. Ele é caro. É, mas é um puta de um carro bom. Mas de todos que... 72 mil. Eu acho que de todos os carros que eu indicaria para um motorista de aplicativo, esse daí seria a minha última cartada, assim. Por mais que o carro seja muito bom e durável, o custo dele é muito alto e o seguro dele é muito alto. Você tem, sabe, mais ou menos um 2021 aí? Ó, o comparativo, vamos fazer um comparativo. Não sei no 2021, mas é o mesmo preço de você colocar o círculo numa Kicks. Caraca, velho! É... Pesado. É roubado. Nossa, velho! É muito roubado. Tem um índice de furtão muito alto. Caraca. Mas é um bom carro. É um puta carro. Manutenção sensacional. Chega nos 300 mil. E o terceiro lugar, ele aí, ó. Fiat Argo. Entrou no Comfort, né? Entrou no Comfort. A partir de janeiro. 2 mil e vinte e quatro. Tá vendo? E o 2021 você acha por 63 mil, de acordo com o olho no carro. Até um pouquinho menos. Até um pouquinho menos. Tá um pouquinho menos. Dá pra achar? Eu acho que eu tenho ele num 1.0 por 57, 58. É, esse é o 1.3 que eles estão mostrando. O que você tem? Ele tem algum problema crônico? Um carro bom? Não, o Argo é sensacional. É um carro muito bom. Não tenho o que falar. Não sei de problema crônico dele. Meu sogro comprou um tracking. Um argo tracking. E vermelho ainda. Vermelho. É um carro sensacional. Eu gosto muito da Fiat. Ele comprou do Test Drive, mano. Ah, ótimo. O Test Drive vai lá embaixo. Lá embaixo o preço. Vai lá embaixo. Ele pagou... O Argo Zero, normal assim, que eles estavam lá, 93 mil. 96 mil. Sem ser o... Sem ser o track. Normal. Ele pagou no track 80. Ah, é um bom preço. 80 mil. Porque era de Test Drive. E um carro bonito. Sobe aí. Sobe aí o... Ah, é o quarto. Fiat Mobi. Bom carro. Bom carro. Econômico também, né? Econômico, seguro barato. Preço no zero quilômetro sensacional. 50 mil. Um que ano que é? 2021. Então, eu tenho 2022 por 53,9. 2022. Caramba. 2022 por 52,9. Cara, e é um carro bom pra trabalhar na aplicatinha. É um carro bom. A única coisa que ele perde é de espaço interno, né? Sim. Tem um pouquinho de perca de espaço interno aí, mas é um carro que você conserta na Fiat Durex. Eu compraria. Gosto do carro. Ó, Volkswagen Gol aí, ó. Falaram que o Gol fazia... Mas tá em quinto da lista aí, ó. Que beleza. Por 52 mil. Mas o que você pode falar do Gol, você? Eu não compraria. Por quê? O que você ficou com esse problema? Eu acho que a manutenção do Gol, ela é muito alta. A gente for colocar ali em comparativo com os outros seminovos que a gente viu até agora. O seguro do Gol também, ele é tão alto quanto o do HB20. Porque ele tem um índice de furto muito alto e ele não é tão confortável. Ele não é confortável. E uma das coisas que a gente tem que pensar quando a gente passa 12 horas na rua é, eu vou sentar o meu bumbumzinho nesse banco, eu vou estar confortável. Tem que sentar gostoso? É só uma pergunta, Babi. Não sei por que você tá rindo. Não, isso é verdade. Tem que sentar gostoso, Ronaldo. Tem que ter conforto. Tem que ter conforto. Posso ir pro próximo aí? Olha aí, ó. É pequenininho, mas tá aí, ó. Sexto colocado, Renan. Renan Kwid. Zem. Boto muito. E ele tá, ó. Por 48 mil, você acha um 2021? Cara, quando eu comprei o zero era 39. 47,900. Você acha um 47,900 lá? Você tem? Eu tenho. Aí, ó. Kwid, 47,900, você compra um 2021. E assim, eu penso que os valores dos carros, assim, pode ver, apareceu alguns aí, 50 mil pra baixo, você consegue trabalhar tranquilamente. Consegue. Puxa aí, puxa aí, passo próximo, sétimo. Volkswagen Polo. Eu não iria. Ah, tá caramba. Eu não iria. 75 mil. Eu não iria. Eu não iria. Caro. E a manutenção dele? Alta. Manutenção alta, consumo alto. Tudo alto. Pro cara que... É um carro sensacional, mas não é um carro pro dia a dia. Não é um carro que dá pra você colocar 12, 16 horas na rua. É um carro confortável, é um carro que tem uma boa manutenção, ele não vai aí ter uma manutenção muito alta, mas ele é um carro que não é pro motorista. Não é pro cara que vai passar 16, 17, 18 horas com o motor ligado. E o consumo dele é muito alto. É um consumo alto. E o Toyota Yaris aí, só bem óbvio. Aqui a gente tá falando da Elite, né? É, o Toyota Yaris aí por 89 mil reais. Aí é a Elite. Mas e o valor? Então. Ele é bom. Mas é um carro bom pra manutenção, tudo. Só que assim, ó. Aqui, talvez, eu iria. Eu pensaria em ir. Por conta da revenda. Porque aí, todos os carros que a gente falou até agora, quando a gente tiver uma revenda maior, quando a gente tiver uma revenda com uma KM maior, porque você vai pegar... Quantos KMs tem seu carro, Éter? 196 mil. Faz quanto tempo que você tá com ele? Dois anos e meio. Então, o seu, Ronaldo. 154 mil. Faz quanto tempo que você tá com ele? Acho que dois anos agora. Então, ó. São quase 200 mil quilômetros em dois anos, certo? De ambos. Você pega um Yaris com 200 mil quilômetros, na hora da revenda, ele ainda assim vai vender mais próximo da tabela do que todos os outros que a gente falou. Então, talvez e só talvez, eu iria. Se eu já tivesse uma moeda de troca, eu manteria a Toyota. Mas a maioria dos Toyotas, pra revenda, é muito bom? São muito bons. A gente tá falando... Quando a gente fala Toyota, a gente fala de... A gente pensa em segurança, em economia, em ter uma boa manutenção. Eu tava vendo um vídeo de um cara que é mecânico. Tô acompanhando o mando que é mecânico, que mexe com carro e tal. Ele falou que tem 15 anos que ele tem a loja dele. Ele nunca trocou uma bomba d'água de Toyota e de Honda. Nunca trocou, cara, uma bomba d'água. Porque ele tava com um carro lá... Todo mundo já fala o mal desse carro aqui. O Ford Ka. Aí ele falou que era crônico. Muito problema de bomba d'água no Ford Ka. Ele falou que troca direto. E ele falou, mano, eu nunca troquei de um Honda ou de um Toyota. Mas é porque o Ford Ka, ele tem sim erros de engenharia. E todo carro tem uma coisa ou outra que tem problema crônico. Mas o que acontece? A gente brasileiro, a gente tem um problema muito sério. Eu não tô falando só do motorista. Tô falando do brasileiro em geral. A gente pega o carro e a gente não faz manutenção. Não faz. E eu tô falando de mim também. Eu também não faço. Meu, pô, minha luz do óleo acendeu. Era pra ter trocado a luz do óleo a 500 quilômetros atrás, mano. E eu não troquei. Porque, ah, tá bom, daqui a pouco eu troco, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço. E aí a gente vai nisso. É mal nosso. A gente acha que todo carro nosso é um Fiat Uno. Entendeu? E aí o Ford Ka, ele tem um problema muito sério. Você precisa fazer a manutenção certinha. Ele não tem medidor de temperatura. Então você tem que conferir água e óleo todos os dias de manhã. Não tem como você não conferir. Caralho, é foda. Não entendeu? Você conferia quando você tava com aquele carro lá? Não conferi nenhum dia do Ford Ka. Nem sabia disso. Ford Ka sedã. Não tem medidor de temperatura de água. Eu achava ele... Mas o conforto, ele é top. Então. Porra, carro confortável. Só que ele ganha nisso. De todos os carros que a gente falou até agora, nenhum tem uma direção tão leve... Ford Ka é top, cara dirigindo. E uma sensação de conforto tão grande. E esse aí, Noda? Daí eu não ia nem fuder. Não posso falar o palavrão. É, já foi. É isso aí. Mas por que o Citroën não entraria nessa lista, Babi? Na sua opinião? E por que ele é fudendo? Ai, gente. Ele está por o valor... Cadê o valor dele? Sobe mais um pouquinho? Por 64 mil, você compra um C3 2021. Pode fazer o seu comentário sobre esse carro? Olha, eu... Eu acho que Citroën... Talvez o novo. O Zero novo. Sabe aquele Citroën novo? Está bonito. Está bonito. Já tem um motor ali diferenciado. Já está com a fusão Fiat, né? Então, talvez eu iria. Talvez eu iria. Esse modelo, nem pensar. Ele está só Citroën. Como é Citroën e Fiat, você confia a isso? Talvez eu confie um pouco mais. Não confiaria 100%. Então, para manutenção, é muito ruim? O C3? Olha, os donos de C3 que me perdoem. Mas, gente, quem compra um C3 não faz sentido. Não faz sentido. Para que a pessoa vai gastar 64 mil num C3? Para que? Me fala. E por que não faz sentido? Porque o carro tem uma manutenção alta. Ele quebra toda hora. Mano, você bota o pisca-alerca num C3, eu tenho certeza que alguém vai parar para te ajudar. Eu estou mentindo. Vocês estão rindo porque é verdade. A gente só faz pergunta no programa. A gente só pergunta, você responde. E o último? Qual que é o último lá? Olha o último da lista aí. Honda City. Beleza. Cara, essa é bonita, hein, pai? Puta que morreu. Mas vem 110 mil, 111. Mas é um carro top, né? Em 2022. Para você, uma coisa que eu fiquei decepcionado. Estava na hora da Fiat, e aí eu fui ver o Fastback. O top de linha não tem banco de couro. Não, não tem. É opcional. Não tem. Não tem. Não tem. O top, eu vou comprar o... Você pode colocar o couro. Mas você vai colocar, é caro para a porra. 135 mil. Cento e... 168 mil. O quê? Mas o mais simples é 115. O top de linha. Não. O mais simples na minha mão é 117. É, na loja é 130. Na loja é 130. É, a minha... É, velho. A minha versão de entrada é 117. Estava lá, 117. Aí eu falei para o cara, eu falei para o vendedor que estava lá. Foi, mano... E tem uma versão... 168 mil e não tem. Eu acho que é mais barata. Do Fastback? Do Fastback, é. É bonito. Eu acho o carro bonito, cara. Eu acho. Eu compraria um Fastback. Se alguém tiver me escutando, quiser me dar um Fastback, eu aceito. O Fastback não está no Uber Black. Eu peguei o carro... Então, é ano que vem, mas eu peguei um cara que ele comprou já esse ano. Ai, meu Deus. Deve uma dó no coração. Teve um cara que ele mandou mensagem para mim. Mano, eu comprei o carro. Eu paguei 170 mil, o carro não faz Black. Eu falei, mas ele está na lista? Aí ele, mas tem lista? Ah, tadinho. Ah, tadinho não. O cara tem quatro anos de aplicativo. Vai se fuder. É burro, meu. Por que ele não comprou comigo? Não, é burro. É burro.